bom vou deixar expressado aqui mais um vídeo rios aqui no éden porque eu não estou muito satisfeito aqui essa tarde novamente não cheguei aqui ó uma palavra que diz que aquilo que a gente planta a gente colhe eu plantei o melão aqui estou para colher melão plantei chuchu está demorando para vir mas bem provável que se vim vai vir chuchu aqui plantei quiabo pezinho de quiabo já tem aqui já dá até para colher porque não pode deixar ficar duro aqui eu plantei tomate aqui já colhi os tomate ainda tem mais um tomate brotando aqui acabei de colher um pouquinho dele mas colhi né isso é uma realidade aqui também eu plantei beterraba e já colhi beterraba aqui também ainda tem para colher e aqui eu plantei as cabotião aí fiz uma colheita hoje colhi um pouco aí mini cabotião e aqui o tomate que eu plantei colhi também aqui tem os melãozinho aqui também que eu plantei alguns não está se desenvolvendo bem devido a chuva tem muito forte mas pelo menos acho um algum a gente vai colher mas a indignação que eu vou expressar aqui agora que talvez vocês falam esse cara só faz rio bobo fala besteira mas não é gente olha aqui aqui eu plantei brócoli ninja aí eu plantei brócoli ninja aqui acabei de fazer uma colheita aqui agora aí pode ver que está só os talos quer dizer que eu acabei de colher né mas você sabe que eu plantei o brócoli ninja aqui você sabe que eu colhi agora eu vou te mostrar para ver se não é de ficar indignado aí colhi lagarta olha colhi muita lagarta agora que que eu vou fazer aqui com essa lagarta eu queria comer brócolis e ela vem comer tudo as folhas do brócoli e é bem provável que ela está com gostinho de brócoli então quem planta colhe tem o direito de comer agora vou ter que comer essa lagarta frita para poder saborear o gostinho do brócoli aí quem planta colhe né aí plantei brócoli e colhi lagarta fui muito triste dessa vez novamente mas fui olha o que as lagarta fizeram aqui na plantação de brócolis e se você consegue enxergar ela aqui ó acabou com as folhas todinha do brócoli olha só aquele brócoli ninja já tava formando as florzinha aqui no meio mas as lagarta chegou primeiro olha o tanto de ovo que as borboletas põe aqui ó e as bichinhas vai se formando em lagarta e faz um estrago nos pés de brócoli tá vendo eu peito ela aqui mas não teve jeito ó dá uma olhada aqui o que parece que tá mais coberto ó como tá pelado ali e elas vão comer até o talo pelo jeito até virar borboleta mas aqui elas não vão virar não que aqui eu ainda vou acabar com um pouquinho delas ainda pelo menos espremer um quilo delas aqui eu vou espremer agora fui eu tirei que eu ia esmargar pelo menos um quilo delas aqui ó bom pelo menos essa daqui aquele restinho de folha que tem ali ela não vai comer não mas porque aqui agora eu vou acabar de fazer um caldo verde com elas essa é minha indignação só sobe o cheirinho de brócoli pronto essas aqui não como mais minhas folhas não como mais que nem 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 que nem